Olá, então, o meu nome é André, como eu já tinha falado, e eu sou DC, e a ideia é eu falar para vocês agora um pouco da visão de jogos, jogo para você aprender alguma coisa, e um pouco a perspectiva de jogo ligado à saúde. Muito do que eu mostrar aqui tem a ver também com algumas reflexões anteriores, experiência minha, e também coisas que a gente foi refletindo juntos a partir do momento que a gente começou a interagir, começou a descobrir algumas coisas em conjunto, está certo? O grupo interdisciplinar, esse meu óculos, ele não está confortável. Bom, hoje eu vou explicar melhor, no anúncio do Hell's Game tinha esse jogo de xadrez, e eu queria explicar melhor por que eu faço uma correlação do que a gente quer fazer hoje aqui com o jogo de xadrez. Porque, de uma certa maneira, o que a gente está propondo é um jogo, e um jogo onde alguém vai tratar de uma situação, e na medida que você vai jogando mais vezes, você tem que se tornar melhor naquele jogo. Então, se você está atendendo casos de emergência, se você está atendendo as pessoas, o que você quer é que a pessoa vá jogando, e vá aprendendo, e vá se tornando melhor naquilo ali. Então, eu vou fazer um paralelo com como seria fazer isso jogando um jogo de xadrez. Então, o que é exatamente um jogo de xadrez? Quando você faz um jogo de xadrez, o que você tem? Você tem um tabuleiro, você tem as peças ali, então ele começa sempre de um setup inicial, e você tem movimentos. Tudo bem? Então, você vai lá, move um para cá, move um para lá, e você vai fazendo cada um, de cada lado, você tem dois oponentes ali, e você vai ter as pessoas movendo isso aí. Então, no final das contas, se você pensar bem, você poderia reduzir um jogo de xadrez a um tabuleiro inicial, e é um conjunto de movimentos que você tem que fazer, e quem fizer o melhor conjunto de movimentos, ganha. É basicamente isso. E isso é interessante, porque ele nos dá a possibilidade de ter duas visões sobre isso, tá? A primeira visão é a visão das pessoas, as pessoas quando jogam xadrez. As pessoas quando jogam xadrez, o que elas fazem? Elas olham aquilo, elas não interpretam aquilo como um simples movimento de peças, elas dão uma semântica ao que está acontecendo, elas dão uma interpretação ao que está acontecendo. Então, tem um cara lá que diz assim, ah, o bispo do cara está dando sopa ali. Aí o outro fala, tomara que ele põe a minha isca. Quer dizer, um está pensando, eu estou jogando uma isca aqui para esse cara pegar, e o outro está dizendo assim, ah, tá bom, esse bispo está dando sopa, mas será que é uma isca? Será que, né? Então, e o que essa semântica significa? Essa é a forma como nós, seres humanos, conseguimos interpretar os padrões do mundo e transmitir para as outras pessoas como as coisas acontecem. Então, essa questão da semântica é muito importante, porque ela vai permear o que a gente vai ver como a gente aprende a fazer as coisas. Então, a semântica aqui é uma coisa importante. Aí vem como a gente aprende as coisas. Como é que você aprende alguma coisa, né? Suponha que você tem uma frase, eu vou ter que trazer uma coisa do colégio que vocês acharam que nunca mais vão ver na vida, e a gente vai voltar, né? Então, Horácio comeu uma alface, certo? Eu acho que todo mundo entendeu essa frase, né? E se alguém leu histórias em quadrinhos da turma da Mônica, aí tem uma semântica maior ainda, né? Porque o Horácio comeu alface, não sabem o que é Horácio, né? Eu sei, eu sei. Então, está tudo bem. Obrigado. Então, eu posso perguntar para vocês se essa frase faz sentido. Ela faz sentido? Faz. Ela está escrita corretamente? Está escrita corretamente, não está? Só que, quando você estudou isso no colégio, não sei se você lembra disso, o que eles fizeram com a gente? Eles ensinaram. Bom, como é que você sabe que ela está correta? Essa é uma pergunta. Como você sabe que ela está correta? Alguém, quando eu perguntei se essa frase estava correta, fez aquelas coisas que aprendeu no colégio, tipo análise sintática, morfológica, não é? Mas vocês fizeram isso na hora que eu perguntei se estava correta? Alguém fez? Não, né? Foi um negócio direto. Não, está certo. Ninguém ficou pensando nisso, não é? Mas como é que você foi ensinado na escola? Alguém pegou essa frase, que é uma frase, e disse, a gente precisa dar semântica às coisas, pegar as coisas, dar um significado para ensinar para as pessoas, certo? Para pensar sobre essa frase. Então, vocês aprendem aquela coisa de análise morfológica, análise sintática, lembra disso? Em alemão também aprende assim, como é que é? Então, aí o cara fala assim, ah, tem uma coisa chamada de análise morfológica, que você pega cada cara individual, esse aqui é o substantivo próprio, aqui é um verbo, um artigo, um substantivo comum, né? E, no português, vocês não prestaram tanta atenção nisso, porque quando eles ensinaram isso para vocês, vocês já sabiam o português, mas no inglês, eles começam fazendo isso, certo? Você começa fazendo um monte de regra, mas hoje em dia, algumas escolas mais modernas, elas não estão mais fazendo isso, elas já fazem você mergulhar no inglês e começar a falar inglês, porque, na verdade, na verdade, isso é uma coisa que foi construída depois, a gente primeiro começou a falar, a gente primeiro construiu a comunicação, aí depois alguém foi lá e analisou, e a gente passou a achar que tinha que ensinar para as pessoas assim, certo? Se for análise sintática, aí você tem que analisar as relações entre as coisas, blá blá blá. Mas, quando eu perguntei para você se está certo, ou quando você fala português, você não fica pensando nisso, certo? E mesmo quando você aprende a falar inglês, muita gente não sabe no começo, né? Às vezes eu falo para as pessoas assim, não fica tanto preso só na gramática, fala, fala, Por quê? Porque, no fundo, quando você aprende a falar inglês, você não fica pensando, não, primeiro tem gramática, você não fica mais pensando nas regras. Existe um mecanismo cerebral que identifica os padrões e reproduz e acabou. Ele não fica ali chaveando. É um pouco aquela coisa que o Marco falou aqui, daquela forma rápida, né? Uma forma inconsciente quase de construir o negócio, que você não precisa ficar com o sistema ativo. Você deixa lá no background e vai falando, certo? Então, você pensa nas regras enquanto fala? Não pensa. Isso entra num sistema, num poderoso mecanismo cerebral de simplesmente começar a falar. Então, vamos voltar a isso agora e vamos jogar para o xadrez. E vamos retomar aquela história da semântica que eu falei e do ensino de xadrez. Então, assim é que, por muitos anos, se ensinou xadrez. Você tem um livro de xadrez. Não sei se alguém já teve curiosidade de olhar um livro de xadrez. Eu tive um para construir essa palestra. Eu nunca estudei xadrez. Eu aprendi a jogar xadrez, mas nunca estudei. Aí eu peguei um livro de xadrez e falei, ah, como é que se ensina xadrez? Por causa, depois, eu vou falar de um artigo. Então, os caras ensinam xadrez. E é legal ver como é que o cara ensina xadrez. Você pega o livro de xadrez, aí o cara fala assim, bom, o princípio da pior peça. Então, isso é uma semântica. Você vai olhar o tabuleiro. Aí você vai ver qual é a pior peça que você tem. Aí você tem toda uma explicação de como é que você avalia qual é a pior peça. Aí é interessante que se você, principalmente o pessoal da saúde, começar a fazer um mapeamento. Mas eu tenho que fazer uma aplicação também. Mas como você atende alguém, eu já ouvi o Marco falando algumas vezes, que, por exemplo, o cara chega na emergência lá, aí você precisa saber qual é a primeira coisa que eu tenho que atender. Então, isso é uma semântica que ele está dando ao problema. Tem um problema, ele já definiu o padrão, e aí vai tentar ensinar para você. Não, mas você tem que escolher alguma primeira coisa para você atender ali. Que é a primeira mesma coisa aqui. Você diz assim, qual é a pior peça que você tem, e aí o que você vai fazer com essa peça, e assim por diante. Ou, você joga o bispo ou você joga o cavalo, certo? Aí tem todo um capítulo explicando, entre o bispo e o cavalo, tá? E aí você tem assim, uma situação hoje. Tem dois bispos contra dois cavalos no final do jogo. O negócio vai ficando especializado, cara. E aí ele mostra, é legal isso, é legal na malida depois, ó. Eles mostram várias jogadas clássicas de mestres. Ah, não sei quem contra não sei quem, no final da jogada, eu estava nessa situação. Aí o cara foi lá e fez isso. Ah, tem não sei quem contra não sei quem. Tem um nome dos caras de baixo, doando, jogando, não sei o quê. Os caras catalogam e fazem isso. Então, é assim que se ensinava xadrez. O que o jogador de xadrez, o mestre, fazia? Ele lia livros e livros e livros e livros desse negócio aí, e tinha que jogar xadrez com um monte de gente para poder fazer. Mas, máquinas, botar máquina no jogo de xadrez, sempre foi uma coisa que as pessoas quiseriam fazer. Sempre as pessoas pensaram, e isso é muito antigo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do turco. Quem assistiu o vídeo de divulgação já viu essa história do turco. Mas, o que que era o turco? O turco foi uma máquina que existiu, certo? Ela realmente existiu. Era uma máquina de jogar xadrez. Foi criada por esse sujeito, e aí, eu acho que é só o Raico que sabe pronunciar o nome dele. O Raico que é o Raico. Ah! Em 1770, ele construiu, aí vocês estão vendo, para aliado, e aí tem uma reportagem, que depois eu vou mostrar a citação, que ele ganhou de Napoleão Bonaparte, ele ganhou de três pessoas famosas, essa máquina. Entre elas, o Charles Babbage. Só que, na verdade, ela não... Obviamente, em 1770, o cara ia fazer uma máquina que ganhava jogo de xadrez. Era um truque. Então, tinha um cara que ficava ali escondido, embaixo da máquina, mas ninguém sabia, tá? Ou quase ninguém, sei lá. Mas, é interessante que, na história, esse sujeito, que o pessoal da medicina provavelmente não conhece, mas o pessoal da computação, se não conhecer, tem que fazer o curso de novo, esse cara é o Charles Babbage, que é considerado o pai do computador. Foi ele que criou a primeira máquina, que, na verdade, ela nunca foi usada como a concepção do computador moderno, mas ele fez a primeira coisa que se parecia com o computador. Era um negócio feito de engrenagens, assim, ó. Ele nunca conseguiu construir, tá? Nunca conseguiu, porque não existia tecnologia na época capaz de fazer uma coisa tão refinada quanto o que ele tinha projetado, tá? Ele faliu, ele gastou tudo o que ele tinha, enfim, teve toda uma história triste aí. Mas, depois, nos tempos modernos, eles provaram que, se a máquina fosse construída, ela realmente faria o que ele queria que ela fizesse. Mas, o interessante é que o Babbage, ele tem uma reportagem que diz que ele se inspirou vendo o Turk jogando. Ao jogar com a máquina, ele começou a pensar, poxa, mas eu posso fazer uma máquina, não é? Vou fazer uma coisa a mais, não é? Eu posso fazer uma máquina, talvez, que jogue. Uma máquina... Então, apesar de a máquina ser falsa, criou na mente dele, e isso vai ser importante para a gente trazer aqui, esse conceito, né? Então, a reportagem diz que, provavelmente, a partir disso, ele começou a pensar na máquina. Eu não sei se isso é verdadeiro, mas eles especulam que foi assim. Mas a gente tem máquina que joga xadrez de verdade, e vocês sabem disso, tá certo? E uma das que ficou mais famosa foi na década de 90, e chamava IBM Deep Blue, certo? Essa máquina, ela desafiou... Então, como é que uma máquina joga xadrez, antes de chegar nisso? Como é que uma máquina joga xadrez? Lembre-se que eu comecei falando como é que uma pessoa pensa o xadrez. Tem uma estratégia, você tem uma semântica, ele está fazendo isso, ele quer chegar ali. Quando você faz uma máquina jogar xadrez, ela não está pensando nada disso. Ela não está, ah, isso aqui é uma armadilha, ah, isso aqui não. Uma máquina jogando xadrez, o que ela vai fazer? Para ela, é quase que um processo estatístico, ou matemático, se vocês preferirem. Ela vai pegar um cenário de tabuleiro de xadrez, e vai imaginar, se eu fizer este movimento, nas próximas dez jogadas, então ela pensa assim, eu fiz tal movimento, se o cara fizer este movimento, eu faço aquele, mas se ele não fizer este, se ele fizer este, eu faço aquele, então isso vai se dividindo. Os possíveis cenários, eles vão se abrindo, porque ele vai pensando, o movimento que ele faria, o movimento que o outro faria, certo? Mas vocês imaginam que isso, gera uma quantidade gigantesca de combinações, está certo? É por isso que as máquinas para jogadas xadrez, elas foram evoluindo assim, quanto uma máquina consegue chegar em profundidade, para prever as próximas jogadas. Então elas foram ficando melhores, na medida que você ia conseguindo chegar mais longe. E o Deep Blue foi o cara, a máquina que chegou mais longe, está certo? E é impressionante o número de jogadas na frente, que ele previa, e ele não conseguia ganhar do Kasparov, que era o campeão mundial. Até que em 1997, ele ganhou do Kasparov. Mas ele antes tinha perdido o Kasparov, e olha que isso é uma máquina poderosíssima, e ela não conseguia ganhar. E isso foi uma revolução, porque, primeiro que ninguém achava que um dia, uma máquina ia ganhar de uma pessoa, em um jogo, por exemplo, de xadrez. E ela ganhou. E agora, hoje em dia, vocês estão vendo que elas já estão ganhando um monte de outros jogos aí, tá? Daqui a pouco a gente não vai ganhar mais de um jogo nenhum. Sinto-me informado. Mas, então, aí naquela época o pessoal pensou, mas e agora? O que vai acontecer? Porque quando essas coisas começam a acontecer, o pessoal começa a pensar em invasão do mundo, aquelas coisas todas. Não começa a pensar nisso? Os robôs destruindo tudo? E uma coisa interessante, é que, pense, eu sou um jogador de xadrez, tá? Aí eu digo, putz, esse computador ganhou do Kasparov, então eu tenho que jogar contra esse computador, concorda? E se esse computador é acessível, se eu posso ter isso no meu notebook, se eu posso ter isso no meu... Pô, maravilha, não é? Eu estou jogando com um cara que ganhou do campeão mundial, certo? O que que eu vou aprender interagindo com esse negócio? Aí, tem um artigo que depois... Qual é a diferença de eu aprender xadrez no livro ou jogando? E isso é importante para o que a gente vai fazer hoje aqui, né? O que, qual é a diferença daquilo que eu mostrei para vocês, que tinha aquela jogada, e do que era jogado? Né? Aí entra a pergunta, por que que é importante você ir para um país de língua inglesa para aprender inglês? Né? Por que que é importante? O que que você tem que fazer isso? Né? É... Então, a questão é qual é o ambiente mais natural para o seu cérebro aprender a língua? Né? Por isso que muitos cursos de inglês, eles começam a fazer da imersão, né? Cursos de línguas, tem cursos de línguas que você entra na sala de aula no primeiro dia, e a professora só fala inglês. Então, não tem nem de nada do que ela está falando, não tem problema, a professora vai apontando, book, vai fazendo, você vai ter que se virar. Porque é assim que você aprende a falar quando você é criança, concorda? Né? Você é uma criancinha, está olhando lá, e depois não está falando, mas, pô, como é que você aprendeu? O teu cérebro está preparado para isso, certo? Então, essa forma, essa forma foi construída depois. Métodos, não é que elas não sejam importantes, elas vão ter que existir, as regras gramaticais têm que existir, a gramática não está sendo dispensada, mas, você tem que entender que isso aqui é a meta, é onde a gente quer chegar, porque acaba sendo um ambiente natural de aprendizagem. A mesma coisa se percebeu no xadrez, não é? Isso aqui, se você consegue criar milhares de cenários, se você consegue conseguir fazer as pessoas querem interagir com essas máquinas, isso acaba sendo mais natural do que você ficar estudando várias estratégias. Então, tem um pesquisador, que a gente estava até conversando aqui, cadê o Marcos? Marcos estava também dizendo que estava lendo o Papert, o Papert foi um, ele foi o discípulo, orientando de Piaget, Jean Piaget, e ele desenvolveu uma linguagem chamada Lou, que foi muito famosa, até hoje, muito famosa, que foi usada para o ensino, não é? Nas escolas. E o Lou era uma linguagem que você tinha que programar a máquina e tal. E ele dizia que aprender matemática com o Lou era como aprender matemática na Matelândia. Ele criou esse conceito de Matelândia. É um país de matemática, onde você se comunica matematicamente. Ele mostrou que se você botar as crianças nesse ambiente, elas realmente conseguem aprender de forma mais eficiente. Então, essa ideia é a ideia de que você pode usar o computador para criar mundos, universos simulados, onde as pessoas se imergem naquele mundo e passam a aprender dentro das regras daquele mundo. Está certo? Então, a gente poderia pensar que quando essas pessoas começaram a aprender xadrez aqui, é como se aprender xadrez na Xadrelândia. Você entrou no mundo do xadrez agora, e você vai ficar jogando xadrez, e você vai aprendendo xadrez. Aí tem esse artigo, que foi um artigo que me chamou a atenção para essa questão, que saiu na Wall Street Journal. Está certo? E esse artigo, ele mostra exatamente isso, como os computadores tornaram os seres humanos muito melhores no xadrez, a partir do momento que um computador ganhou de um ser humano. Aí tem alguns recortes que eu fiz desse artigo, por exemplo, o que começou a acontecer? Eles começaram a perceber, através dos computadores, que tem certas jogadas de xadrez, que são jogadas legais, interessantes, mas que nenhum ser humano nunca tinha feito. Mas por quê? Porque semanticamente não fazia sentido. Por que eu estou fazendo isso semanticamente? Não tinha nenhum. Mas a máquina não está pensando semanticamente. A máquina, ela simplesmente pega matematicamente, faz um conjunto de previsões, e diz, isso é bom. Aí o cara diz, pô, mas isso significa o quê? Não, não significa nada, mas isso é uma jogada boa. Certo? Então, isso é interessante, porque no fundo, no fundo, vocês pensam assim, realmente, muitas vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que precisar de dados. A gente precisa olhar os dados, a gente precisa analisar os dados. Em cima deles, tomar decisão. E isso é o que está por trás desse negócio. E a máquina levou as pessoas a pensar assim. Então, aí tem um... Eles mostram, alguns dados estatísticos, que o número de... que eles chamam de Grand Masters, chegou a mais do que o dobro desde 1997, que é quando o Diplo ganhou do Casper Law. E uma coisa interessante, e é isso que vocês têm que pensar nesse jogo que a gente vai criar aqui também, que o Marco falou. A gente também tem que pensar, talvez, no usuário leigo, no usuário comum, nessas pessoas. Vejam, o chanel começou a chegar nas pessoas, mas não tão especializadas. Então, 22 deles alcançaram isso antes dos 15 anos de idade. Porque os meninos estavam jogando esse negócio quando eram bem pequenos. Aqui eles mostram... Eles têm um ranking, um rating, uma colocação aí, e eles têm esse número, que o cara... Ele se torna um cara top, master, quando passa desses 2.700 pontos, que eu realmente não sei como é que calcula. Não sei. Mas a reportagem fala disso, e fala que em 1971 só existia um cara no mundo, que era o Bob Fischer, que era o campeão mundial. Aí no ano seguinte tinham dois, e em 1997, que foi quando o Kasparov foi derrotado, tinham oito. E agora existe um site que as pessoas jogam online e que ele tem um... Ele fica rastreando para pegar 50 num único dia que atingiram mais do que 2.700. Então, vejam, o que está acontecendo? As pessoas interagindo com as máquinas, elas estão se tornando muito melhores porque você criou um processo diferente. Então, você tem uma sinergia entre cérebros e máquinas. De um lado, você tem a máquina criando milhares de cenários, milhares de possibilidades, milhares de situações. E o que você tem do outro lado? Você tem uma pessoa, um cérebro humano, que ele é muito capaz de reconhecer padrões e aprender. Só que aqui é interessante que você criou um cenário onde você aprende como você foi criado para aprender. aprende na hora de resolver problemas. Você não tem pessoas te explicando como você vai resolver o problema. Você tem os problemas, pá, pá, os problemas vão chegando, que é o jogo de xadrez. A máquina está lá. Você joga o xadrez para o computador? Você fica pensando, o que essa máquina está querendo fazer? Mesmo que a máquina só esteja calculando matematicamente, você fica, né? Essa máquina está aprontando algo para mim aqui. O que ela está fazendo? Não, não, assim, eu fico assim, miserável. Você acha que a máquina está pensando, né? Então, mas o cérebro, ele fica resgatando padrões, mas é isso, né? A gente foi criado para isso, para olhar os problemas do mundo, para ver o negócio lá, e o cérebro vai tentar capturar um padrão e resolver o problema. E às vezes você nem sabe explicar como, mas você aprendeu a resolver o problema. Então, agora a gente chega, eu vou sair do xadrez e vamos chegar para a área do que a gente está fazendo aqui. o que nós estamos fazendo aqui. Então, a ideia, o tema, como já foi falado, é o jogo da emergência. É a gente pensar há uma situação de emergência e a gente vai criar um jogo para isso. Está certo? A gente vai criar um jogo. Então, uma coisa importante para vocês entenderem é que a gente começou esse trabalho conjunto, que aí tem a Faculdade de Ciências Médicas, o grupo, eu não sei como chama o grupo, eu chamei do grupo já, senti bem o nome. Mas aí tem o Gamux. Pode ser Amigos do Jacinto. Amigos do Jacinto, é. Amigos do Jacinto, entra com a faculdade. Então, aí o Gamux, toda essa parte de games, e também eu estou introduzindo no processo, vocês vão ver gente aqui nesse grupo também, que é do meu laboratório, porque eu também tenho um laboratório que eu coordeno, lá no Instituto de Computação, onde tem algumas pessoas que estão envolvidas, alguns até indiretamente, porque estão trabalhando em coisas como base de conhecimento, porque a gente pegou essa ideia e começou a pensar também em, ah, e se a gente quisesse trazer dados do mundo real? E se a gente quiser coletar, porque no fundo, o próprio jogo Jacinto original lá, eles pegam casos que acontecem lá na emergência e trazem para dentro do ambiente lá do Moodle. Ah, mas e se a gente então quisesse realmente fazer isso? Realmente trazer esses casos, mas de uma forma mais sistemática e trazer para dentro da máquina e criar esse ciclo, onde o seu jogo, ele se parece muito com o que acontece no mundo real. Então, a gente começou a fazer pesquisa nessa linha aí. Aqui somos umas... A gente trabalhou bastante nesse negócio, fez várias discussões. Aqui é o Francisco lá fazendo uns diagramas, né? Eu ia trazendo a Gabriela também, mas eu não achei aquele seu lá. A Gabriela também produziu uns, né? Uns diagramas interessantes. E por que nós resolvemos fazer essa dívida? Então, a ideia aqui é o seguinte, gente. Primeiro, e eu acho que o pessoal pode falar também, a expectativa não é que vocês vão fazer uma solução final de um negócio ou vão produzir um raciocínio tão profundo ou tão específico como a gente está fazendo aqui. O princípio básico é o seguinte. Essa coisa de treinamento médico, certo? Eu já tenho alguns alunos, o pessoal aqui já fez... A gente já fez algumas pesquisas nessa área, certo? E, na minha opinião, é uma área que precisa de ideias, certo? Precisa de ideias criativas, ideias criativas. Então, a gente já discutiu entre a gente um monte sobre a interface, como seria esse jogo, como seria a temática, blá, blá, blá. Uma grande questão é, geralmente, quando a gente quer criar essas coisas, a gente pega como referencial as coisas que a gente conhece, certo? E tenta reproduzir o que a gente conhece no jogo, tá certo? Mas, muitas vezes, a resposta é diferente, certo? A interface é diferente, a forma de construir é diferente, tem alguma coisa ali. E a gente pensou assim, poxa, a gente podia reunir pessoas, porque jam é isso. A ideia de jam é, a gente se diverte, isso é muito importante, então, a gente tem que achar esse negócio divertido, tem que achar interessante, tá um pouco naquele centro, lá do, lá do marco lá, você tem que achar um negócio que você gosta, que você ama, esse aqui é divertido, vamos fazer, porque se você pegar a história das vendas aqui, o pessoal vem para se divertir, tá certo? E é um espaço que é criado, e por isso que não é uma competição, não tem vencedor, porque é um espaço criado para ser criativo, é para ter ideias, é para as pessoas arriscarem, tanto faz, ah, no final, vai ter um negócio super acabado, não vai, sabe, tanto faz, a gente dá muita risada no final, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue, é bem legal, então, a ideia aqui é ter ideias, certo? É tentar, juntos, né, sair da caixa, pensar diferente. Uma das coisas que eu gosto muito, é essa palestra, de Mark Berman, chamada Secret Door, que ele fala muito, ele escreve livros para crianças, né, e tem uma coisa que ele fala em livros para crianças, né, que ele, que eu acho que isso se aplica muito para jogo, né, então, ele, inclusive, cita, essa citação de Picasso, ele cita na apresentação dele, né, que o Picasso fala da arte, e ele aplica essa coisa da arte na, na escrita de livros infantis, e eu aplico isso na construção de jogos, né, tudo que a gente sabe, é que ele fala que a arte não é verdade, não é a verdade, né, então, é, mas é interessante que ele fala assim, olha, a arte é uma mentira, tá certo, que nos faz perceber, é, nos faz perceber a verdade, pelo menos a verdade que nos é dada a entender, certo, é, então, o artista tem que saber a maneira de convencer aos outros o que há de verdade, a veracibilidade, seria isso, hã? a veracidade das suas mentiras, então, isso para mim é uma definição boa de jogo, tá certo, é, é, é uma definição interessante, então, ele diz, inclusive, ele fala do universo das crianças, né, que é o que a gente resgata muito quando faz um jogo, que diz que existe a verdade, existe a mentira, e existe o universo das crianças aqui, tá certo, fica nessa interseção aí, que é uma interseção que é a seguinte, ele fala, a criança sabe que é mentira, mas, ela acredita como se fosse verdade, porque ela quer vivenciar aquilo, então, é muito interessante isso, né, é, então, é, uma outra coisa é que a gente tem que repensar, ensino, mas ensino como a gente aprende alguma coisa, usando computadores, é, e isso, na verdade, é uma das coisas que eu penso assim, o que que, por exemplo, o pessoal da computação, ou o pessoal das artes, vem aqui por quê? Porque, o negócio do pessoal da computação é fazer jogo, ou, fazer programa, e jogo é uma forma de programação divertida, as pessoas gostam, o pessoal da computação gosta disso, o pessoal das artes, pratica artes, para games, aqui, e o pessoal de saúde, vem fazer o que aqui? né, porque o cara diz, pô, mas o jogo eu devia ser o cliente, e não o cara que está fazendo, mas no fundo, o Papa, ele fala uma coisa, que é muito interessante, que eu acho que pode se aplicar aqui, na hora que alguém, pensa como vai fazer a coisa, então, se eu penso como eu vou fazer um jogo, né, eu, eu preciso ensinar alguém, ou eu preciso desafiar alguém, e eu vou aprender muito mais, sobre aquele problema, eu vou aprender como se, como se sistematiza, como se organiza, aquele problema, eu vou aprender muito melhor, então, eu acho que para o pessoal de saúde, não é só uma experiência rica, para lidar com a computação, mas é a experiência, na minha opinião, de, da criação, da próxima geração, da forma de se aprender, na área de saúde, tá certo? É pensar, como nós queremos dar, o próximo passo, e obviamente, é um exercício, para o pessoal da computação, de saber, é só quem está lá na área, é o pessoal de saúde, que tem a ideia, do que que precisa, do que que está acontecendo, e é por isso, que a gente precisa trabalhar junto, tá, mas então, eu acho que isso pode ser, ele pode ser um aprendizado também, para quem está na área de saúde, eu acho que isso é uma experiência, para a gente aqui, como eu, na hora que eu vou me esforçar, a criar, transformar isso em um jogo, a criar esse desafio, como é que eu faço, tá, como vocês vão fazer isso em 24 horas, essa é uma pergunta, que muita gente faz, é possível, o pessoal faz, tá, tem muita gente que está experiente, em diámetro aqui, tá certo? Uma das coisas, que eu vou passar muito rápido, foi uma palestra que eu dei, depois se alguém quiser assistir, eu dei para uma jam, que é, fazendo mais com menos, e essa fita cassete aí, é para eu lembrar dos tempos, em que eu comecei na computação, em que a gente gravava os programas, nessa fita cassete, era uma época, que a gente não tinha quase recurso nenhum, e os jogos eram sensacionais, por quê? Porque, quando, quando, a gente não tinha muito recurso de computação, e é isso que eu acho, que a gente podia pensar em explorar aqui, quando a gente não tinha muito recurso, o jogo acontecia na nossa mente, certo? Porque hoje em dia, o cara é aquele negócio, é impressionado, e vê a coisa, e a tira, e não sei o quê, na minha época não tinha isso, como é que você achava divertido, aquele negócio? Cara, tudo acontecia aqui, e as pessoas conseguiam fazer os jogos, para transferir isso, para dentro da sua cabeça, então, tem os famosos jogos clássicos, tá, isso aqui é o Zork, que foi feito no computador PDP11, que é uma coisa muito, muito, muito velha, e que só tinha texto, né, e era um jogo assim, onde a máquina ia falando para você, ah, você está num lugar, que tem folhas, que não sei o quê, e aí o cara dizia assim, escrevia, vai lá e pegue, não sei o quê, aí, aí escrevia, eu ouvi um barulho, veja, tipo, o cara está escrevendo esse negócio, você não está vendo nada, a coisa está acontecendo na sua cabeça, peraí, tem alguém aí, não sei o quê, é só na máquina escrever o negócio aqui, cara, tá certo? E tem relatos, o Rob Winans, jogou esse jogo, naquela época, e ele ligou para o cara, no meio da noite, certo? Porque ele ficou preso no lugar, não conseguia sair, imagina, o cara estava desesperado, isso é quase um texto no computador, acontece na sua mente, essa é a questão, certo? E, realmente, esse jogo ficou muito interessante, era um tipo de jogo chamado Adventure, que depois também, meio que se confundiu com a ideia de RPG, tem diferenças, mas são mais ou menos, né? E aí, olha, os jogos daquela época, isso é para mostrar para vocês, cara, a gente não tinha muito recurso, eu trabalhei com jogo naquela época, tá? A gente fazia coisa assim, sabe? Era isso, é, tá? Olha, tinha uns gráficos, assim, a gente tinha, esse, esse daí, é o Colossal Cave, já tinha texto, mas tinha uns gráficos bem toscões, e a gente tinha quatro cores, basicamente, você podia ter direito a quatro cores, ponto, acabou, certo? Tá? Então, é, é assim, ó, esse é um jogo chamado Santa Parávia, que você administra terras, e você toma decisões, quem você contrata, quem você, o que você vai plantar, e aí ele te diz o que aconteceu, e aí a gente vibrava nesse jogo, tá certo? Esse é o simulador de voo, cara, bicho, só tinha esse aviãozinho, e aquele horizonte, era só um traço que subia e descia, não aparecia nada ali, era só um traço, pra saber, assim, a altura que você tava, cara, isso era sensacional, a gente jogava isso, e via os números assim, você via os números mexendo, você tava decolando, não, tá decolando, tá decolando, vai lá, vai, aí se descesse um número rápido, pá, aí morreu, aí a tela, eu me lembro que nessa época, o meu prof, eu fui, na minha sala de aula, eu era o único que mexia com micros, porque era muito difícil ter um microcomputador naquela época, ninguém tinha, né, eu era o único aluno da sala que tinha um microcomputador, meu professor de matemática comprou um, né, e aí, é, jogou esse simulador de voo, e aí eu virei o consultor dele, mas peraí, mas como é que é o negócio lá, isso aqui, aquele movimento, aterrissagem, como é que é, não, peraí, aterrissagem tem que ser, aí você discutia, um treco, era só um número que aparecia na tela, aí uma vez ele me falava comigo, pô, uma esposa jogou comigo, eu passei a noite jogando esse negócio aí, pensa aí, o cara virou a noite jogando isso aqui, tá, então é isso, é, é você pensar, isso aqui é o Star Trek, eu joguei muito isso também, muito mesmo, tá, e era tudo assim, tá, então, esse era um labirinto, você tem uma ideia, tinha um tiranossado rex, ah, não, 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 fala aí, hein, isso é pra dizer pra vocês o seguinte, gente, o espaço aqui não é pra você fazer um jogo daquele 3D que o cara sai girando e atirando, não, é pra você pensar em criação, criatividade, pode ser até texto se vocês quiserem, tá, como a gente cria umas coisas diferentes, então essa é a ideia, tá, é, eu vou concluir aqui a, a fala, que a gente já falou bastante, pra passar para, os trabalhos práticos.